Música O nosso aviso de hoje acordou 6 horas da manhã Tô aqui desde cedinho malhando com essa turma Mas já tomei um banho, já tô tranquilo E nós vamos bater um papo com o professor Carlão Ele vai falar um pouco desse projeto esportivo que tá tomando conta da cidade Tudo bom professor? Tudo bem O PELC é um programa de esporte, cultura e lazer na cidade Vem trazendo uma positividade muito grande Quanto as donas de casa hoje saindo das suas casas Para fazer uma atividade física A gente vem buscando isso de melhor forma Para que trazer um lazer, uma cultura para a nossa cidade E isso a gente tem uma positividade ótima Hoje nós temos mais de 400 pessoas envolvidas aqui No nosso projeto, super felizes com as atividades que fazem aqui no Diárias Nós temos o boxe, nós temos o futsal Nós temos a dança, nós temos o handebol Nós temos o grupo de caminhada muito importante na cidade E tem quantas pessoas envolvidas nesse projeto na cidade mais ou menos? Nós temos de beneficiários, já passam de 400 E o número vem aumentando a cada dia Isso aí, esporte é vida né? Esporte é saúde Pratique esporte, convide as pessoas para virem para cá É de graça? É de graça, é totalmente gratuito E convido a vocês da cidade de Lauri Freitas Que venham fazer atividade física da melhor forma E atividade física é vida Vamos lá, vamos perder essa gordurinha E vamos vir para cá Não é isso professor? Vamos sim, estamos juntos É isso aí, nossa gente Malhando, pegando pesado e perdendo pezinho Até mais Tchau 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 Tchau